Eu sei que vocês queriam uma intro nova no mês passado, mas que tal comprar umas camisas e acompanhar as lives? Obrigado! Aqui a gente faz duas propagandas ao mesmo tempo, rapaz! Na última episódio de Pokémon Sou Silver, não será que demorou 72 anos pra postar um episódio novo? Você tá doido, velho? Eu postei um episódio faz um dia e meio! É? Foi mal, então. É costume. Você adora jogar na minha cara quanto demora, velho! Eu? Imagina, longe de mim! Após vencer o ginásio de Golden Road fazendo uma criança chorar... Eu já disse que ela não é criança, velho! Não serão em seguir seu caminho até o salão da cidade para mudar o penteado dos seus pokémons, sem nem ao menos perguntar se eles querem ser usados dessa forma, como se fossem brinquedos e... Tá, esse aí foi bem pensado. É, eu tô inovando, rapaz. Logo depois, eu e de Júnior evolui e segui o seu caminho até que o Tixit... Porque no tamanho de uma baleia orca, ser um treinador bom pra toda hora... Encontrou e derrotou um Sudowoodle com imensa tranquilidade, sem nem ao menos se estressar ou gastar pokébolas para tentar capturar. Ele disse que de nada deu meu almoço, gente, eu tive que ler certo. Eu nem falei nada, ou... É... Agora pronto para chegar a nova cidade... Nossa, eu ia para as que se ensinou do Pokémon! É... 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 ter ali um psíquico de reserva ali, pá, pra ganhar das velhinhas que ficam na entrada do ginásio, né? Mas, eu não sei se a gente vai enfrentar o ginásio desse episódio, o que eu sei é que a gente vai lá enfrentar os caras do Team Rocket, ou o cara do Team Rocket, que se não me engano é só um, que fica lá no teatro de Ecritique, no caso, a gente vai enfrentar ele e ganhar o Surf logo depois. Então, vai ser bem de boa poder passar por aquilo ali, é uma parte bem fácil, se não me engano, o Team Rocket só tem um Pokémon, eu acho que é um Zubat, sei lá, whatever. E depois a gente vai lá pra Burning Tower. Por quê? Porque a gente vai ter a nossa primeira treta com lendários, né? Lá o nosso rival vai estar também, e nós vamos ver pela primeira vez Suikune, Haikou e Entei, tá? Logo depois dessa cena dos lendários, eles já ficam disponíveis pra gente poder usar eles, tá? Então, eles já vão aparecer no cenário pra gente tentar capturar. Mas, é muito difícil. Dá pra fazer? Dá pra fazer! É chato! Pá cacete! Mas a maioria das pessoas que fazem speedrun desse jogo, elas focam nessa parte em pegar o lendário, tá? Elas fazem tudo que é possível pra poder pegar ele, tá? Cadê o... bagulhinho de confusão aqui? Ué, não tinha nenhum de confusão? Como não? Eu tinha sim! Ah, não creio que eu vendi, mano. Tá, tá, whatever, tá ligado? Vamos acordar com Awakening mesmo, tá ligado? É que eu ia precisar mais pra frente, eu ia continuar o raciocínio agora, tá ligado? Esse é só um Awakening que eu tenho também, tá ligado? Caramba, eu tô muito mal de item, mano. Tinha que ter passado na Store de Golden Road, eu falei que eu não ia passar lá e tinha que passar, tá ligado? Não tem jeito não, mano. Cara, que bosta, velho. Vou tentar dar um switch keys aqui, não vai funcionar mesmo, né? Mas, não é, velho. Não, me deu um tabefe! Tá de brincadeira! Para de me dar tapa na cara! Ok, no problem, vai. Vamos ver se o bite eu consigo tirar um pouquinho mais do Clefable, tá ligado? Aqui a gente tá meio perdido, não tem muito o que fazer, tá ligado? Fora que elas têm a mesma coisa aqui, tá ligado? Aí, pelo menos eu vou arrancar bem mais. Ok, no problem, tomamos um poundzinho. Acorda, acorda, não acordou, já era um filho das coisas. Eu não vou nem querer curar o Egg T. Junior, mas vale ele cair e depois eu... Nossa, bem que não tem como, tá ligado, porque eu não tenho mais revivo. Eu não tenho item, gente! Eu sou um cara desitensado, mano! Eu não tenho item aqui, gente. Não tenho item, né? Tomara que eu não esteja vendo um item aí que tá muito na minha cara, que eu posso utilizar pra isso e eu não vi, tá ligado? Mas, tomara, tá ligado? Porque a gente tem só como aumentar a HP e curar envenenamento, tá ligado? Eu acho. Mas, às vezes, eu sou meio cego de tiro. De qualquer forma, então, nós vamos, sim, pegar o HM Surfer lá no teatro da cidade. A gente vai lá na Burning Tower também. Fazer a treta com o rival, né? Que ele aparece lá. E também, vem o lance com os lendários. Os lendários, na real, eles só vão aparecer e saltar na sua frente. Um deles vai olhar pra mim e depois vai embora. Não é muito difícil. E depois tem a batalha contra o Morte, né? Que talvez eu faça nesse episódio. Dependendo do andamento da carruagem. Senão, eu deixo pro próximo. Não é difícil, eu confesso pra vocês, tá? A batalha, ela é bem de boa. Só que é meio... Eu posso dizer, ela é meio demorada. Porque no caminho que você vai passar pra poder chegar até o Morte, tem várias aquelas velhinhas que ficam batalhando com a gente. E o maior problema é que elas têm, tipo, seis Ghastly. Cinco Raulter, tá? Então, tipo assim, demora, tá? Ela é muito chata. Então, provavelmente, eu vou fazer poder de edição em toda hora do ginásio, tá? Justamente. Ô, cacete de agulha. É bem provável que eu faça assim, no caso, tá? Mais hora. Já nos próximos episódios é bem provável... O cara se enrolou... O cara não sabe falar. Essa aqui é a realidade, eu sou analfabeto. Então, nos próximos episódios é bem provável que a gente já comece a ir atrás dos novos membros do time, tá? Pra poder fechar ele certinho. Não vai demorar muito pra isso acontecer. Eu só fico meio triste pra não conseguir a última evolução do Eggint Jr. o mais rápido possível, né? Que outro movimento que você aprendeu aqui? Ah, o Yarn. Posso tirar o Charm, né? Eu prefiro ficar com o Sweet Kiss. Então, whatever. Você vê que eu não vou usar nenhum dos dois, né? E também estarão muito longe do Moveset final, né? E também a gente tá jogando a campanha. O Moveset não precisa ser extraordinário, tá? Convenhamos, né? Convenhamos. Então, vai ter o lance, como eu falei ali no salão, que é com as Kimono Girls, tá? Esse lugar, ele é importante. Na verdade, toda a cidade de Kutiki, ela é importante. Porque ali na frente, a gente vai ter o local onde o Hedge batalhou contra a equipe Rocket pela primeira vez. A gente vai ter a parte do Ho-Oh, né? Onde a gente pode ver a torre dele. Inclusive, o Morty vive subindo lá, pra ver se ele consegue encontrar o Ho-Oh. A gente vai ter a parte das Kimono Girls, que vai ser útil voltar lá depois. E a gente vai ter também, no caso, a Burning Tower, né? Que eu acho que é Burning Tower. No último episódio, eu falei Burning Castle, mas eu acho que é Burning Tower. Porque a cidade de Kutiki, ela é meio que, tipo, castelinhos, tá ligado? Nossa, e esse bug aí, de aparecer em japonês aí, com um monte de pontos de interrogação, é um negócio meio bizarro, tá ligado? Olha, né? Letters go, bora, né? Vamos continuar nessa. Pelo menos agora a Clefema não vai poder fazer muita coisa, né? Oxi, foi com a HK, tá ligado? Atendi. Beleza. Pelo menos foi, né, mano? Menos mal, tá ligado? Não esperava por essa, mas foi. Conseguimos o Power Egg Jr. também. Que vai upar bastante, aliás, né? Porque agora, chegando em Kutiki, eu posso fazer muita coisa por ele em off. Mas, olha, conseguimos vencer as duas cidadãs. Eu sou forte, nada mal. E é isso aí. Obrigado pelos 1792. Tamo junto. Agora o Joey de novo, meu Deus do céu. Meu pai, olá. Sou o Joey, como é você? Por acaso você viu o Tristan por aí? Caramba, mano. O Tristan, aquele filho da mãe, sei lá. Só conta piada de Yu-Gi-Oh, eu não aguento mais de Joey. O cara é muito chato. Não! Pô, o último matinho tá de brincadeira com a minha cara? Pra vir um PJ! Tá de sacanagem! O bicho aparece nos primeiros matinhos, mano. Tá de brincadeira com a minha cara? Ok, não é problema. Chegamos, então, na grande cidade íris. Por que isso, mano? Não é cidade íris no anime. Ah, tem a ceninha com o Bill. Verdade. Não é cidade íris no anime, né, gente? Eu tô muito louco, tá? Caralho, mano. Não lembro, tá? Pra mim foi sempre o que, velho? Whatever. Oi, sou o Bill. E você é? Meu pai, você disse? Hum, eu inventei o sistema de transferência de Pokémon. Mas não desenvolvi eu só. Por exemplo, conhece a região de Owen? Ali vive uma garota chamada Lanette, que melhorou o sistema de armazenamento e o fez muito mais fácil de usar. Graças à colaboração de companheiros espalhados por todo mundo, o sistema de transferência e armazenamento foi se aperfeiçoando. Ó, já está na hora de voltar pra cidade de Gondelrood. Meus parentes estão preocupados comigo. Até outra hora. Valeu, Bill. Vamos lá, procurar os Pokémons de uma boa. Vamos ali na Store comprar itens, né? Porque está meio bravo, se for que eu cortei tanto o cabelo do Agitir Júnior, mano, que eu estou preocupado, tá? Estou preocupado de eu não ter muita coisa agora, tá? Eu não tenho muito dinheiro pra gastar. Mas pelo menos eu devo ter, sei lá, tipo um hiper pote ou dois hiper pote lá que a minha mãe mandou, tá? Menos mal, já é alguma coisa, tá? Let's go, bora. Vamos ali na Store. Depois a gente segue lá pro teatro. Aí eu mostro tudo pra Vossa Senhorita. Aqui o ginásio está fechado. Ué, cadê a Store aqui? Onde é que fica? Cadê esse lado aqui? Beleza. Ok, no problema. Eu adoro o efeito da placa da Store no DS, mano. Eu achei muito bonito, velho. Meu Deus. Vamos lá, hein, que posso ajudar. Quero comprar itens! Comprar itens! Preciso de Super Potion. Eu tenho 4 mil? Hum, tá de boa, velho. Pra comprar umas 5, acho que tá de boa. Porque contra o Morty vai ser complicado, né? Antes ele do que o Rick, pelo menos, né? Ó. Mas ok, no problema. Estou muito engraçadão hoje, gente. Me segura. Hoje eu estou só com piada boa. Vamos lá, então. Vamos vender algumas coisas aqui que... Mano, étero, mano. É, mano, sendo sincero, velho. Esse aqui é o item que você menos usa no mundo Pokémon. Porque você pensa em usar ele mais pra frente, tá, né? Só que você zera o jogo sem usar um, tá ligado? É o clássico de todo mundo que joga Pokémon. É clássico isso. Clássico, tá ligado? Eu vou vender o Embargo, porque eu não vou querer usar mesmo. Cara, eu tô parecendo que eu tô fazendo speedrun, tá ligado? Tô vendendo um monte de ataque, tá? Isso é muita coisa de speedrun, tá ligado? O Attract também, caguei. E não vou utilizar em nenhum dos meus movesets. Vai ser uma coisa bem setada. Meu, eu ainda tô cheio aqui. Olha só, mano. Um monte de speed aqui ainda. Poxa, pior que vender isso aqui não vale nada, tá? 675, tá? Não vale de merda nenhuma, né? Tá, olha, depois que eu vencer as batalhas que eu tenho aqui, eu vou ganhar mais opções, tá? O que eu quero fazer agora é comprar revive. Porque talvez eu acabe perdendo ali na batalha contra... No caminho da batalha contra o Morte. E aí eu precise ter uns revivizinhos só pra não precisar sair e vir aqui no centro Pokémon e na Store, né? Porque aí comemos, né? Essa é aquela tristeza no meu coração. Ok, no problem. Bom, você é meu pai, né? Então, sua mãe te viu esse pacote. Tome. Ganhou o Raban Fruto. Aí é bom, tá ligado? Meu Deus, a mulher gasta tipo 900 Pokédólar pra comprar uma merda dessa que eu achei na árvore, tá ligado? Mas, olha, vamos lá então. Pelo menos dá pra dar uma boa risada você mesmo. Bú, fora! Para de dançar tão séria. Já poderia dançar... O quê? Já poderia dançar uma hula ou qualquer coisa mais animada. Cavalheiro, lamento dizer que vossas solicitações estão fora de lugar. Como te atreve a ser contrária a um espectador? A vontade de um espectador, né? Faz falta que faça uma demonstração? Veja bem em como tem que mover as cadeiras. Eu acho que tá em português de Portugal, só acho. Mover as cadeiras. Ok. Ai, ai! Se não fosse porque me dói a barriga, eu já mostraria bons modos para esse tipo. É, está em português de Portugal com toda certeza. É o clássico fingir o dor da barriga, né? Isso aqui é referência a, sei lá, o Yantia, tá ligado, né? Ok, no problem. Como é cretino esse rufião? Caralho! Esse cara é muito culto, tá ligado? Como é cretino esse rufião do Team Rocket? Como se atreve a molestar o quê? O quê que está acontecendo aqui? Eu tô mais perdido que aquele urso do pica-pau. Tô mais perdido que eu mesmo em Dia dos Pais. Como se atreve a molestar a minha garota Kimono? Entendi. Molestar, né? Entendi. Olha, a galera de Portugal, molestar aqui no Brasil tem um significado um pouco mais pesado que isso. Você treina Pokémon, verdade? Por favor, ajude-a. Quanta falta de respeito, os jovens hoje em dia são tão mal educados. Psaiaia, hein? Psaiaia que foi o melhor argumento até agora. Ok, no problem. E aí, ô, filha da mãe, a gente vai calar com a Kimono no grão. Não fala nada? Só pontinhos? Vamos tretar, filha da mãe. Ei, e você, o que que é? Estou em plena coreografia aqui. Ok. Eu acho que só tinha um Pokémon. Vamos ver se eu acertei que era o Zubat. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, eu não confio, droga. Eu não precisava ter deixado o Bita agora, então, droga. Mas também o Bita vai matar de qualquer forma. É nível 12 só, droga. Não! É o Karma que chama, droga. É o que só... Você vê, eu não tomei um golpe. Eu só não matei com o HK, droga. Porque eu falei que eu ia matar, droga. Não, é o Karma, mano. É o Karma, não tem jeito. Conseguimos, então. Vencer o Grunt do Team Rocket. Não tem problema. Agora ele fala que ele tem que ser em corrente, senão ele vai descer os escalões, né? Dos membros do Team Rocket. Mas eu não sou um do tipo vilão. Quê? Mas eu não sou um do tipo vilão. Eu acho que ele tá falando que, tipo... Você está me fazendo ficar com aparência, tipo, de vilão. Como se eu fosse vilão. E no momento eu não sou, tá? Eu acho que era esse o sentido que ele queria dar. Agora eu... Agora que faço... Agora o que eu faço... Não deveria estar perdendo tempo aqui. Estamos no meio de uma missão importante. Se me pegarem, eu passaria o resto dos meus dias escascando batatas. Melhor não perder mais tempo. Sim, eu sei que vai descer o escalão, né? Não vai conseguir mais participar de missões. Desculpe-me. Vosso nome é meu pai, certo? Tem sido um magnífico combate. Vossa destreza me surpreende para treinar pokémons com ternura e dureza ao mesmo tempo que é admirável. Sem dúvida você é uma pessoa indicada. Hi, hi, hi. Esqueça este último. A sua risada? Estava pensando em voz alta. Ok. Fala mais alguma coisa? Ah, pô. Eu odeio que você repete a áudio. Podia falar alguma coisa. É apenas isso, sabe? Bota na linha de diálogo. Mas acho que talvez a Game Freak pode falar tipo, caramba, ele pulou uma frase, pode querer ler de novo, né? E agora que a gente ganhou o surf do Rufião. Fantástico! Mesmo pela tua idade, você demonstrou que não se acovarda facilmente, rapaz. Tome isso e mostra de agradecimento. Vimos o HM3 Surf, que não presta muito para colocar no Bita, porque é um ataque que não é físico. Então, logicamente, eu preciso do Waterfall, mas fazer o quê? A vida é assim e a gente vai botando o que tem. É surf, o movimento que te permite avançar pela água. Ok, no problem. Surfizão. Vamos lá, então. Vamos tirar o Watergun daqui, que também é a mesma coisa. Esquecer o Watergun e é nozes. Ok, o Bita até que está com um moveset bem bonzinho, assim, tipo, para essa etapa do campeonato, tá ligado? Achei que ele pudesse estar pior. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos vir aqui e na parte ali da torre eu vou ver se eu troco para o Eggteer Jr., tá? Porque a gente vai enfrentar o nosso rival e não vai ser nada fácil, tá? Vai ser bem complicadinho de derrotar o cidadão. Inclusive, até mostrando para o nosso... Não, peraí, deixa eu vir aqui e só recuperar... Não, não vou recuperar a PP nem. Eu não tomei golpe, tá, né? Gastei dois bytes, qual o problema? Tá de boa. Bem suave. Olha o Karma chegando voando. Isso aqui é a torre para a gente pegar o Roll, né? Vai ter os lances com o Roll, na verdade. O Pokémon das cores do arco-íris dança com elegância no alto da torre. O Pokémon prateado dorme no redemônio... Nos redemônios das águas do mar. Não chego a imaginar isso tudo como seria. O redemônio, o grande redemônio. O que é isso? Ai, ai, ai. Você poste ele pagas. Na região de Jotua, há duas lendas. A das ilhas Redemoinho e da Torre Sino. Nós nos encarregamos de transmitir e preservar a lenda da Torre Sino. Então é Redemoinho mesmo, tá? Eu achei que em português de Portugal era Redemoinho, tá? Ainda bem que não era. Acho que era erro ali. Morte, o líder do ginásio subiu a torre com a intenção de fazer aparecer Ho-Oh uma vez mais. Mas ele tentou e não conseguiu. Pelo que vejo, você ainda não tem a insígnia da névoa. Você não pode derrotar nenhum. Morte, não tem nada o que fazer aqui. Lamento, mas devo pedir que se retire. Grosso! Você já sabe que eu não gosto de homens carecas. Ok, não é problema. Retira o homem dos memes. Vamos lá então, vamos entrar na Burning Tower. Torre queimada. Ó, tem um Koffing, caralho! Eu nunca vi aquele Koffing na imagem do lugar! Meu Deus! Eu nunca vi aquele Koffing, caralho, mãe. Que doideira. Aqui tem Pokémon selvagens, tá? E o Elzinho também. Eu me chamo Elzinho. Estou atrás da pista de um Pokémon chamado Suicone. E você é meu pai? Encantado em te conhecer. E você é meu pai? Encantado em te conhecer. Desculpa, filhão. Eu saí pra comprar um cigarrinho quando você era mais novo, entendeu? Sabe como é que é? Eu vi porque dizem que é aqui que habita Suicune. Dê uma olhada na sala lá de baixo por este buraco que há no solo. Tem visto Suicune lá embaixo? Mas quando vou lá embaixo, ele corre para se esconder em um abrir e fechar de olhos. Em um piscar, né? E você... Espera aí. E veja que eu já tentei várias vezes. Ok. No problema. Olá, senhor Morte. Sou Morte, o líder do ginásio da cidade de Iris. Já que meu bom amigo... Não, ele tem que falar... Ele é fantasma. Ele diz assim. Já que meu bom amigo Elzinho tem vindo em busca de Suicune, eu deveria vir com ele a estudar essa torre. Circula uma antiga lenda para a cidade de Iris que descreve a Suicune entre Raikon como pokémons lindários. Como líder de ginásio da cidade. É meu dever averiguar mais coisas sobre este tema. Mano, sério, olha o Morte e vê se não parece aquele cara que faz o sanduíche mortal lá no... Apenas um show, né? Me lembra muito desse cara, tá? Que aliás é a primeira dublagem... O Joey de novo! Meu Deus do céu! Cara muito chato, tá de sacanagem, entendeu? Olá, meu pai. Sou o Joey. Como você está? Por acaso, você poderia fazer uma doação na vaquinha para minha irmã Serenity? Ela tá precisando de uma cirurgia. Tchau, tchau. Essa não foi uma piada, essa ele pediu mesmo. Vaquinha para Serenity. Eu não sei porque mudaram a dublagem desse cara, né? Não é apenas um show. A primeira vez que ele aparece ele tem um sotaque de português de Portugal que é muito gostoso de ouvir. Aliás, eu gosto do sotaque de português de Portugal, tá? E ele fala, sou do Spurtal! E eu acho engraçadinho, tá? Aí depois mudam e ele para com isso, tá? Sei lá porque se rolou algum problema, né? Olha o Sinks aí. Ó, é você, cara. Você acha que só vim até aqui para capturar o Pokémon Lendário, cara? Está demonstrando o que vale, cara? Você não é mais que um sonhador, cara. O Pokémon Lendário será só pra mim. Porque jurei que seria o melhor treinador de todos os tempos, cara. Você é um ladrão, velho. Você terá que contentar-se em ficar à altura do Team Rocket, cara. Prepare-se para o desafio contra o rival Sinks. Começou com o Ghastly. Nível 20? Caramba! Bora, Egg T. Jr! Egg T. Jr! Bota esse Ghastly pra foir! Usou Curse. Vou ter que tirar o Egg T. Jr. depois. Mas pelo menos eu mato, tá? Porque ficar preso no Curse é um saco, cara. Ok. No problem. E morreu. Beleza. Conseguimos vencer, então, o Ghastly numa boa. É, o Egg T. Jr. não está com nível muito bom, né? Pra poder passar o Ginásio do Morte, né? Já que o nosso rival tem nível 20, tá? Mas aqui dá pra treinar bastante. Ah, eu odeio esse golpe, velho. Ok. No problem. Manda Bailiff. Vai. Magnemite. Tá bom. Vai o Bita mesmo. É o que a gente tem pra hoje fazer o quê? Ser Pokémon de fogo vai ser meio bad. Letters, go! Bora, Bita! Olha, eu acho que eu consigo matar aqui com o HK, tá? Eu acho. Vamos tentar dar um Blizzard, que eu sei que é special. Mas, mano, é um ataque muito forte. Deve matar com o HK, velho. E eu sou nível 28. Tenho 10 níveis acima desse Magnemite. Não matei, 3. Ah, que ódio. Congelei, pelo menos. Menos mal, entendeu? Fazer tudo para o lado do plano, rapaz. Era um teste. Vocês é que não captaram aqui a minha ideia. Me segura. Ok, no problem. Ah, tá de sacanagem, mano. Você tem o quê? Sturge de segundo turno? Seu trouxa. Morre! Ok, no problem. Conseguimos vencer o senhor Magnemite. Numa boa, diga-se de passagem. E agora vai mandar o Bailiff. Bailiff a gente pode continuar numa boa. O Magnemite não fez nada muito complicado contra a gente, né? Bailiff! Te apresento o Ice Fang. Ai, que dor! Ai, ai, ai. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, é assim então. O seu Reflect, beleza. Ok, no problem. Fazer o quê? Tem muito bom de fugir. Cai, 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 cai. Beleza, no problem. Conseguimos vencer o Bailiff. Numa boa. O que que manda agora? O que que manda agora? O Zubat. Você tinha o Zubat? Onde você tirou esse Zubat? Que eu nem tô ligado. Ok, não é o problema. O Zubat morre com o HK usando o Bite, mano. Vai vendo, velho. Porque se eu não matar ele com o Bite... Eu vou dar um Surf. Provar o valor do Surf aqui. Eu vou matar só com o Surf. Porque senão ele vai usar Supersor e eu vou ficar... Vou ficar hipnotizado. Eu não quero. Tá confuso. Sei que eu conf... Isso! Tá lá! O poder do Surf, rapaz. Aqui é uma maravilha. Golpe lindo e cheiroso. Até pegar o Waterfall é o que nós vamos ter. Bite subiu 29, numa boa. Conseguimos vencer o Rival 5, numa boa. Ai, de boa, querido. Nem estenda essa mão pra mim que eu não quero apertar. Que foi isso, cara? Jamais poderia capturar o Pokémon lendário, cara. É isso aí. Te coloca no seu lugar, rapaz! Ok, não tem problema. Eu tô precisando curar aqui? Acho que sim, né? Porque eu bati com o Curse ali, mano. Fala aqui, porra. Se eu vou ter esse Super Potion pra isso. Se bem que aqui eu não vou ter nenhuma batalha a mais. Eu vou deixar assim mesmo. Eu teria batalha só contra a selvagem, se eu não me engano. Aqui eu só desço e rola a animaçãozinha lá, tá? Como eu falei pra vocês, nesse exato ponto que vai rolar a animação com os três cães... Eles vão ficar espalhados no mapa, né? Disposto pra você poder capturá-los, né? Então, é... Agora que a gente pode ir atrás. Suicune passa a nossa frente, seu corre. Beleza. A gente pode ir atrás do senhor Suicune. Você viu isso? Suicune saiu correndo como um raio diante do meu nariz. Eu passei os dez últimos anos perseguindo e por fim eu pude vê-lo de perto. Estou alucinado. De qualquer forma, é evidente que você chamou a atenção de Suicune. Os pokémons lendários da cidade iris só se aproximam daquelas pessoas que consideram bastante fortes. Na próxima vez farei como você e me aproximarei de Suicune com mais decisão. Bem, meu pai, logo nos veremos. Rapaz, você fez errado. Você tinha que ter me prendido. Nós, pais, gostamos de fugir. É a nossa natureza. Ok, no problem. Conseguimos passar por essa parte aqui numa boa. Vamos lá, então, curar nossos pokémons. Aproveitar a grana que a gente recebeu ali da batalha contra o nosso rival. E comprar algumas outras coisitas, tá? No próximo episódio, então, vamos enfrentar, sim, o Senhor Morte, tá? Vai ser bem de boa, acredito, pra vencer ele. Embora eu não possa entrar com muito salto alto assim, entendeu? Porque você sabe como é que é, né? Ainda não é o momento de virar Jennifer e eu tenho medo do Karma pegar forte. Então, seria um tanto quanto complicado fazer isso. Mais uma olhada de qualquer forma, povo bonito e povo cheiroso. Era isso que eu ia dizer pra vocês em mais este episódio lindo e cheiroso da nossa série de Pokémon Soul Silver. Se possível, deixe seu gostei, que vai ajudar muito, mas muito mesmo. A sua ameaça positiva é de imensa ajuda pro canal. Muito obrigado mesmo de coração a todo o apoio de vossas senhorias. Se possível, então, deixe o seu gostei. E hoje, comente aí receita de gelatina. Eu quero receita de gelatina. Beijo, moças, alegas. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Comentado. Uh! Tchau, tchau, tchau.